Na Austrália, nossos repórteres investigam uma morte misteriosa que marcou a semana. O assassinato de um estudante de São Paulo pela polícia australiana, com uma arma que deveria ser não letal. Sydney, Austrália, destino de milhares de estudantes no mundo inteiro. Eles vêm aqui para aprender e, nas horas vagas, se divertir. A cidade tem uma noite animada, muito animada, e uma polícia rigorosa para evitar excessos. Você não pode ficar andando bêbado na rua, porque se algum policial te pegar, você ou é preso ou você é multado. Ela é rigorosa em relação à lei, não em relação à violência, entendeu? Acho que tem uma diferença aí nessa questão. Excesso de rigor, drogas, álcool, o que estaria por trás da morte de Roberto Laudízio Curti, de 21 anos? Roberto estava na Austrália desde junho do ano passado para estudar inglês. Vivi em Sydney com uma irmã, que é casada com um australiano. Na madrugada de domingo passado, foi perseguido e morto pela polícia. Nós tentamos reconstruir os últimos passos do estudante brasileiro antes de morrer. É difícil. Os amigos que estavam com ele naquela noite fizeram um pacto de silêncio. O que conseguimos descobrir foi com brasileiros que pediram anonimato. Centro de Sydney, na noite de sábado para domingo, Roberto e os amigos fizeram como milhares de jovens aqui. Era um dia especial. Vieram comemorar o dia de São Patrício, uma festa de origem irlandesa em que é costume beber muito. Por volta de cinco e meia da manhã, estavam cansados. Queriam ir para casa? Roberto teria insistido para continuar a noite em outro distrito boêmio. Eles se separaram e foi a última vez que os amigos viram Roberto vivo. Perto dali, na rua King, um incidente minutos depois. Foi nesta loja de conveniência. O vendedor contou à polícia que um rapaz visivelmente alterado entrou aqui. Estava sem camisa e dizia coisas sem nexo, como o mundo vai acabar. Depois pegou um pacote de biscoitos e saiu correndo. A polícia foi chamada e passou a procurar o suspeito. A rua King faz esquina com a rua Pete, onde Roberto teria sido encontrado pelos policiais. Ainda não se sabe em que lugar exato ele foi abordado, mas o local onde ele morreu fica a um quilômetro de distância da loja de conveniência. A câmera de segurança desta cafeteria captou as últimas imagens de Roberto vivo. Elas mostram o rapaz correndo, fugindo da polícia, aparentemente sem camisa, mas é difícil ter certeza. Um policial empurra Roberto e ele se choca com a porta de vidro da cafeteria. Em seguida, o policial aponta a arma de choque. O golpe do corpo de Roberto com a porta da cafeteria danificou o vidro, que ainda está rachado. Ele caiu aqui nesse local depois de levar três ou quatro choques, segundo testemunhas, e de ser atingido também por spray de pimenta. Ele desmaiou, parou de respirar e os policiais chamaram o socorro médico. Mas quando a ambulância chegou, já era tarde. O brasileiro estava morto. Jornais australianos disseram que Roberto usou drogas. O laudo do exame no corpo ainda não saiu. A família do rapaz não quis falar com a nossa reportagem. Os amigos de Roberto em Sydney, que concordaram em falar, traçam o perfil de alguém saudável, companheiro e que, como todo jovem, gostava de se divertir. Nunca estava bêbada assim por aí, pelas ruas, não. Nada além de bebida, cervejas ou drinks. Nunca presenciei nenhum uso de drogas, não. Uma outra questão precisa ser esclarecida. Roberto pegou ou não o pacote de biscoitos da loja de conveniência? O vídeo da loja foi recolhido pela polícia. E, por último, a investigação vai ter que responder. Houve ou não abuso da polícia australiana em relação ao uso da arma taser? O caso do brasileiro colocou lenha na discussão sobre o uso da arma. Este ouvidor do governo local foi destacado para monitorar a investigação sobre Roberto. Bruce Barber explica que não vai ser difícil saber o que aconteceu nesse caso, porque os tasers da polícia de Sydney têm câmeras que registram como estão sendo usados. Além disso, as ruas onde houve o roubo e a perseguição também são monitoradas. Não é a primeira vez que a polícia australiana sofre acusação de mau uso de taser. Este vídeo, disponível na internet, mostra um homem que teria levado mais de 10 choques numa prisão em 2008. Ele sobreviveu. Neste domingo, os amigos de Roberto fizeram um protesto numa praia de Sydney, mas não falaram com os jornalistas. Um pacto de silêncio que eles se recusam a quebrar. No Brasil, armas de choque estão presentes em todos os estados, como mostra a repórter Carla Modena. Por todo o país, há forças de segurança municipais, estaduais ou federais que têm armas taser. Os policiais da Força Nacional de Segurança também usam esse equipamento. A vantagem é que você consegue fazer o uso dela e não trazer tanto dano à pessoa. E qual a desvantagem? A desvantagem que poderia ser sinalizada seria o caso do mau uso, né? O abuso, o excesso. O treinamento para trabalhar com a arma é fundamental. Atenção! Polícia! Bolsa Nacional! Taser! 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 Qual que é a sensação? Você perde totalmente controle. Você trava e cai. Após o disparo com o Taser, dois dardos com fios que conduzem a eletricidade atingem o alvo e dão o choque. E aí o que acontece? Você tem um caos elétrico e que faz com que você fique com movimentos involuntários. Para este cardiologista, o abuso do equipamento traz riscos. Pode levar a uma arritmia cardíaca. Se ela não contém com o choque, não insista no segundo, no terceiro, no quarto choque. Se coloca que é uma arma não letal. É uma mentira. É uma arma de baixa letalidade. Mas ela pode ser letal. É uma arma de baixa letal. É uma arma de baixa letal.